Agentes de combate a endemias combatem a dengue em Itacoara e veja também, o mutirão de procedimentos atende mais de 1.300 pacientes em Parobé. Hoje é terça-feira, dia 19 de maio de 2020 e o Repercussão Notícias já está no ar. Oferecimento, ótica trijoia, porque você merece o melhor. FACAT, escolha qualidade, escolha FACAT. Giganet, inovação e tecnologia que você procura. Olá, agentes de combate a endemias trabalham para conter a proliferação da dengue em Itacoara. A Vigilância Ambiental de Itacoara, através dos agentes de combate a endemias, trabalham diariamente visitando residências, esclarecendo dúvidas, distribuindo informativos e alertando sobre os cuidados necessários e eficazes para evitar a dengue. Há cerca de cinco meses, houve a detecção de larvas do mosquito no município, mas as medidas foram tomadas e não há motivos para preocupação. Devido à pandemia, os agentes não entram no interior das residências neste período de distanciamento social, mas prestam as informações necessárias aos moradores para evitar a proliferação não somente da dengue, mas da chikungunya e da zika, que são problemas reais e podem existir. Parobé realiza mutirão de consultas, exames e cirurgias. A Prefeitura de Parobé está realizando desde abril um grande mutirão de realização de exames, consultas e cirurgias especializadas, que até o final de maio devem atender mais de 1.300 pacientes. Entre os procedimentos estão áreas como ecografia, tomografia, traumatologia, oftalmologia, cardiologia, mamografia, entre outras especialidades. O prefeito Diego Picuxa explica que muitas dessas especialidades de média e alta complexidade não são da alçada do município, mas que diante da incapacidade do Estado de atender a população, o município foi em busca de recursos para atender a comunidade, reduzir e até mesmo zerar as filas de espera. Fique agora com as notícias do Vale dos Sinos. Oferecimento Clipe. Simplifique, é Clipe. Casa da Pizza. Rodizia La Carte desde 2012. Profissionais do transporte escolar de Sapiranga buscam apoio da Prefeitura. Dezenas de profissionais liberais, empresários do setor de transporte escolar e motoristas de vans fizeram um protesto na manhã desta terça-feira. Entre as reivindicações está o pedido de apoio financeiro pela Prefeitura, governo ou instituições bancárias. Álvaro Schenard, que além de vereador de Sapiranga, também é profissional da área, conta que articula o encontro com a prefeita Corinha Mollin para apresentar os pedidos do setor. De acordo com Edson Oliveira, da empresa Luísa Atura, a classe foi abandonada e precisa de socorro. Ele também reitera que foram os primeiros a parar e devem ser os últimos a voltar. Já Álvaro Schenard afirma que a situação é dramática. Formação pedagógica para professores municipais de Sapiranga será pela internet. A Prefeitura de Sapiranga, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, por conta das ações de prevenção e combate à propagação do novo coronavírus, propôs nova fórmula para o curso de formação pedagógica docente 2020. A formação, através de uma plataforma online, inicia nesta terça-feira, 19 de maio, para os professores do ensino fundamental. Já os professores da educação infantil vão iniciar as aulas na próxima segunda-feira, dia 25. As aulas online serão ministradas pela professora e pedagoga Regina Achudo, que possui experiência na área educacional há mais de 35 anos. Os cursos online com certificados são uma forma de qualificar ainda mais os professores na busca por novas possibilidades, minimizando os impactos e os aspectos socioemocionais pós-pandemia. E o Repercussão Notícias de hoje fica por aqui. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela. Voltamos amanhã com mais informações para você. Tchau!